A equipe de jornalismo do Blog do Juarez, mais uma vez, pegou a estrada. Estamos aqui no Rio de Janeiro, o bairro é Copacabana. Aqui atrás de mim, como vocês podem ver, hospital Copador, onde desde o dia 2 de setembro está internado aí na UTI o grande ator Kaique Brito. Ele foi atropelado em uma praia aqui nas proximidades, a cerca de 20, 30 minutos, um motorista de aplicativo, segundo a polícia civil. Esse motorista de aplicativo estava na velocidade compatível. No entanto, o Kaique foi atingido aí brutalmente. Está na UTI, como eu falei. Ele já está aí respirando sem a ajuda dos aparelhos, sem a ventiração mecânica, de acordo com o médico que a gente conversou, mas não quis gravar conosco. Ele também já está passando aí por fonoaudiologia e também por fisioterapia. Está evoluindo bem para a melhora. Nós, do blog do Juarez, eu, Silvano e Alves e toda a equipe, todos os fãs, telespectadores, leitores e ouvintes, torcemos por melhora. Ficamos por aqui somente para atualizar aí os fãs e também nossos leitores do quadro de saúde que evolui para a melhora, graças a Deus, do grande ator brasileiro Kaique Brito. Com imagem de Silvano e Alves, Fábio Rodrigues para o jornalismo, do blog do Juarez e Rádio BJ Web.